Eu vivi a flor da pele e nem percebia Visto que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor? Me explica que eu tô tentando entender Onde você quer chegar Mas não sei o que você sente Em qual língua você passa o dente Fica difícil de adivinhar Eu vivi a flor da pele e nem percebia Que das vezes que eu ria era vontade de chorar Chora, chora, chora Eu vivi a flor da pele e nem percebia Que das vezes que eu ria era vontade de chorar Chora, chora, chora Visto que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor? Visto que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor? Eu vivi a flor da pele e nem percebia Que das vezes que eu ria era vontade de chorar Chora, chora, chora Eu vivi a flor da pele e nem percebia Que das vezes que eu ria era vontade de chorar Chora, chora, chora Visto que você nunca me ligou Mas pergunta por aí como é que eu tô De que tipo é o seu amor? Que eu tô tentando entender Que eu tô tentando entender Que eu tô tentando entender E eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Legenda por Sônia Ruberti